Sorriu, de lança na mão jogou na cara, o balão na orelha e o outro subiu Aí ela fica apaixonada, eu sabendo que não vale nada Mas já se movia em ciência, te pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar o bem, olha como a morta estima dela sorte Como ela fica arregadora, conduzada a base depois do amassi Que tomou na tomuna, 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 tomuna Trocados sem amor, trocados em sete A tropa não tem nada, trocados em sete A tropa te machucou, a tropa te mutou A tropa tá na B77, sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa tá na B77, sem amor Olha como a testemunha dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do amacê, do pão na semana Olha como a testemunha dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do amacê, do pão na semana Quando sai da base, depois do amacê, do pão na semana Quando o de bloco sorriu, jogou na casa O balão é o chão dos cubinhos A tela não sabendo que não vale nada Mas já se conviciente, pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar o pé, vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha como a testemunha dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do amacê, do pão na semana Vem de bloco sorriu, de lança na mão, jogou na casa O balão é o chão dos cubinhos Aí ela fica apaixonada, mesmo sabendo que não vale nada Mas já se conviciente, pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar o pé Olha como a autoestima dela só, como ela fica rindo a dor Quando sai da base, depois do amacê, do pão na semana A tropa do cem, a tropa do sete A tropa do nem a tropa do sete A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da cabeça de sete, sete sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou, a tropa tá A tropa do sete, vem ao sol A tropa do sete A tropa do sete